Foi mal galera aí, a live pagou do nada mano, foi mal aí velho, a live parou mano, e eu não sei porquê velho, não sei, acabou de ver a notificação aqui que a live tá de volta, sei lá mano, aí live de Nusbral. Eu recebi mano, aqui a notificação, não sei se deu pra você receber, eu recebi mano, aqui a notificação, não sei se deu pra você receber, eu recebi mano, aqui a notificação. Mano, eu vou ter que finalizar a live velho, tá brincando. Vai pessoal. Ah não mano, eu vou ter que finalizar a live por aqui velho, daqui a pouco eu volto na próxima live, falou. Fala galera, estamos de novo com essa live vizinha mano, tá dando muito problema velho, deixa eu ver se eu recebo aqui a notificação, já tá continuando aqui a live velho, a gente vai continuar firme e forte pra vocês aí, beleza? Deixa eu ver se tá vivo. Deixa eu ver se tá vivo. É mano, eu vou lá no meu outro vídeo, eu vou editar e botar o link dessa live aqui velho. Gente, 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 pifar no meu nome. Fala galera que assiste o canal hoje no outro vídeo, galera é o seguinte, lembrando que a gente tô em live nesse exato momento, sim eu vou ter que... Papá... Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud E aí 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 Copiar link Nós vamos vir aqui E aí E quem tiver na live aí pode dar salve, salve aí, mano Cero Tá difícil aqui, hein Fazer livezinho aqui, mano, o tubo não tá deixando Quero colaborar E quem tiver na live aí Manda salve aí Pra ele tá vendo aí se vocês estão na live mesmo Só pra, né Dar aquela aliviada Porque tá difícil aqui, mano Tem que dar live aqui Http Eita Http Blá, blá, blá Pronto Salvado Galera Vamos aqui pra livezinha Pra vocês Aqui, mano Tem que dar certo, mano Pelo amor de Deus Eu tenho que vir aqui no YouTube em live, mano Só pra ver o vídeo aqui E, velho Quem souber agendar lives aí, mano Me fala, por favor Pra não ter essa confusão de tá perdendo dois minutos ou mais minutos de live Não, no Brawl Stars não É nos Brawl Perdendo vários minutos de live fazendo essas daqui, mano Dá mó caô, velho Bora Quem tiver chegando na livezinha aí, deixa o likezão Se inscrevam no canal Vamos bater a meta aí de 10 inscritos no meu canal secundário E 20 inscritos no meu canal principal Meu canal é dos jogos E, galera Eu tô pensando em ser streamer de Brawl Stars, mano Que que vocês acham? Streamer de Brawl Stars Vamos ver Aí, amanhã eu vou fazer live de Brawl Stars E... E... Brawl Que eu sei que vocês instalaram Não foi à toa Eu sei que não foi à toa Já pensou que vocês instalaram aí à toa Só pra... Não jogar, tá ligado? Então eu tenho que fazer live de News Brawl também Então... Duas lives de News Brawl Duas lives de Brawl Stars Duas lives de News Brawl Duas lives de Brawl Stars Pra vocês, mano Entrei no meu clube, mano Alisson Rafael, beleza? Só pesquisar aí, Alisson Rafael, ó Vem aqui no... Em procurar clubes E digita Alisson Rafael, mano Qual o código? Qual o código? Tá entrando aqui, mano Você tem que entrar aqui dentro da... Do... Do clube Emine, sabe o gás? Foi mal, mas por favor Pode repetir aí, mano Não vi direito, foi mal Calma aí, velho Volto já Tá entrando aqui no clube, mano E adiciona como amigo, ó Dá pra adicionar como amigo Mas não dá pra... Olha, ó... Alguém entrou Unity Dead Aceitou Aceitou Será que os caras são da live, né? Vamos ver aqui E aí, mano Salve, salve pra vocês Tão ia aparecer na livezinha de Brau, mano Então, vamos poder ver... great O que eu tô fazendo? i Oi 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 mãe Oi velho, os caras ainda não saíram ali da clube, mano Eu preciso que vocês entrem no clube, mano Ah, não É, velho Temos algumas pessoas aqui, aqui no nosso clube, mano Quem quiser chegar na livezinha, chega aí e deixa o like Por favor, mano Eles nunca iam entrar, velho Vamos ver se consigo jogar um combate aí Quem tiver na live aí, manda salve Quem tiver aí assistindo a live Livezinha de dozebral Jogando aí com os inscritos Ai, ai, mano Ah, não, não deu Será que eu jogo com bots ou jogo normal? Não sei Vamos ver Ei, deu certo, deu certo Vamos aqui jogar com uma partidinha aqui Dinos Bralas Ah, não Vai demorar pra entrar, eu acho Demorou pra entrar, mas tamo aqui, hein Tamo aqui na livezinha de Braustado Nos Brau, na verdade Vai Vai, vai Calibra, mira, Bibi Calibra, mira E ela tá calibrando, hein Ó, louco Tá comendo mesmo, hein Vem, Bibi Vem, Bia Vem Convide a Bibi com a B Ó, louco, mano Tem que calibrar a mira, Bibi Bibi Ah, não, bugou Ah, não, bugou Sai daí, mano Sai daí, eu vou morrer Ah, não Bugou, velho Duvida ela pegar Lá dentro Se ela pegar, ela morre Morreu, não Nossa É vídeo de divulgação Ou vai assim, vai assim mesmo Acho que não é melhor live de divulgação, não Precisa de muito mais inscritos, né Tá fazendo live de divulgação Aí pra vocês Ô, mano Queria até dar um tozozinho aí, velho Mistoso aí, pica Mistoso, bom E a parte de baixo vai De Será que fica bom, mano? Não sei, hein Deixei aí nos comentários Ou no chat da Se vocês querem esse tipo de De desafio aí pra vocês Tá abaixando aqui a luz Claridade do Do app Ah, tá bom Uhul Tô calado Hum Salta é BR, beleza, mano Olha, ó A chance de estar já entrando aí no meu clube E salve aí pra outra pessoa que pediu salve Não deu pra ver direito Foi mal, velho Sem outro smartphone aqui Outro aplicativo Outro celular Pra ele tá vendo aí com vocês Beleza Olha aí o nome do clube Quem quiser estar entrando aí Pode entrar No clube Alisson Rafael Pra ele tá ajudando aqui a gente subir E ficar com mais pessoas Mais integrantes aqui Beleza, mano Aí vai ficar mais só da gente estar jogando Tá jogando aí de boassa com vocês Espera aqui Entrar aqui no nosso clube É pra vocês estar entrando Tchau 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 Vão ver O que é que eles já estão entrando aí No clube Tá limpando aqui a tela do nosso celular Porque tá um pouco suja Calma calma velho, volto já calma velho, volto já tá bugando calma galera velho vocês querem que eu faça a live de divulgação galera eu vou tá passando de live é vou tá passando de pra de live de 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 nos brau pra live de brau está velho beleza live de brau está que o nos brau tá travando muito mano quem quiser que depois de eu tá jogando essa jogatina no robô chefão aí de nos brau está eu vou passar para nos brau beleza só vou tá jogando um pouco de robô chefão mano eu tô no insano velho quem tiver insano aí pode vir velho porque eu tô insano eu tô insano não tô no insano eu tô insano eu tô insano tô freneticamente frenético tô no insano um aí depois é insano dois depois é insano três depois é insano dezesseis mano quem quem quer que eu cheguei insano dezesseis bota a hashtag confia quem confia que eu cheguei insano dezesseis aí bota a hashtag confio eu vou tá contando com o apoio de vocês eu vou tá com o apoio de vocês por causa da super lupa de lá dá dificuldade insano aí Isso é ficar irritado Depois de irritado é furioso Depois de furioso é frenético Mano, porque insano se chama insano Se o robô não chega insano e fica furioso Então no demestre Era pra ser Ah, entendi Porque depois de mestre não era pra ser desafiante Que nem no fufu Eu botava assim, level fácil, level normal Level difícil, level mega difícil Level ultra Tá ligado? Mas se o PC é a dona do Brawl Stars Não posso fazer nada, infelizmente Se eu fosse dona do Brawl Stars Eu ia botar a skin do Do Frank De Frank e Rei do Trovão Ah, morri Mano, acho que eu vou tá trocando de De app, de live Que esse daqui tá travando muito Vocês não acham melhor não Trocar de app de live? Vou ver se amanhã eu faço live com o outro aplicativo Escapou bem Ai, calma Quem quiser tá me adicionando aí Velho, é só Vou tá botando aí Eita, soltou um power cup Calma Eu vou morrer, morri Vai danão, pega aquele power cup, velho Pega o power cup Pega o power cup Pega, pega, pega Pega o power cup, mano Pega o power cup Ah não, ele vai morrer Ele vai morrer Ele vai morrer Sete, seis Nossa Pega o power cup Pega o power cup Pega, pega, pega Pega, pega Pega mortes, pega mortes Mortes, tudo mortes Ai não Peguei, peguei Peguei Tá tudo sob controle agora Botei aqui Ó, ó, ó A capa Pegou nele Ai Nossa, mano Isso aqui é calcibernético Ai Nossa, mano Morri, velho Mano, isso aqui é calcibernético Velho O tanto de robozinho Ei Nossa Isso aqui a gente tá nem no modo furioso ainda Esse é o bozão aí É muito OP, velho Cheguei Meu Deus do céu Que OP Ai Corre Matei Bota aqui A tocar E aplicar aí Não Vai dar Vai dar F F Tieta, digita F aí pra mim Por favor Vou ficar mais feliz Ah não F não F não F não F não F não Deixa quieto Bota esse robôzinho medíocre Vou perder meus power cups Não vou não Não é possível que eu perca Caraca Mano, que isso Nossa, mano Que OP, velho Nossa, mano Que OP, velho Que OP Meu Deus Caraca, mano Você tá doido Que OP Que OP Galera Quando chegar Há mais ou menos 4 likes É Eu vou tá Fazendo amistoso Beleza Onde dá, né Dois Vai dar no mic Vai dar merda, velho Pela equipe pra roubar o chefão Que OP Olha, meu Deus Vai dar no mic Vai dar no mic Vai dar no mic Vai dar no mic Eu tô Vamos lá. A mão. Mano, tá dando esse CV43 aí, quando eu jogo no Robo Chefão. Que chato, mano. Galera, lembrando que eu saí de Nuzbral pra jogar um pouco de Brawl Stars. Nuzbral tá dando erro ali pra mim, mano. Nuzbral tá saindo, velho. Tem que esperar um pouco. Meta de quando eu chegar a três likes, mais ou menos, eu acho. Três, não. Quando chegar a mais ou menos uns sete likes, eu faço... É... Eu faço... Meu também. É, mano. Tá bugando. E, mano. Quando chegar a meta de... Quantos likes tá aí, João Manuel? Fala aí, mano. Fala aí, João. Quantos likes tá aí? Se tiver sete, eu faço o Amistoso aí pra vocês jogarem comigo. Pra vocês? Não, pra vocês jogarem. Só tem tudo. Porque tem poucos inscritos, né, mano? Aí fica... Ouça. Quantos likes aí tem, mano João? Mano João Manuel Furtado. Aproveita e deixa o like aí. Ó, tem uma max aqui, mano. Dois likes. É, deixa pra próxima. Deixa eu aumentar um pouco mais os inscritos. Aí eu peço... Aí eu passo meta de likes aqui. Errou. Como é que você tem no ruxar de bocão naquele cara? Se você quiser jogar comigo aí... João, entra aí, mano. Pra jogar comigo aqui, Robo Chefão. Aí fica nós dois na live aí jogando. Isso, velho. Comigo. Contigo mesmo, rapaz. É, velho. Eu perguntei pro... Pro... Vou tentar pesquisar pro YouTube. Pra gente conseguir fazer. Calma, mano. Aí fica nós dois jogando, falando assim. Beleza? Tá ligado? Sim, de bônus. Nossa, o Robo Chefão tá maior P, velho. Tá, like. Like, mano. Beleza. Salve, salve também. Ei! Não, 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 não. Ah! Corre, baby. Corre, baby. Galera, lembrando que o foguetezinho do... Ei, ó. Uma dica. O foguetezinho que sai da mão do Robo Chefão. Ele sai da mão esquerda. Viu quando ele ia atirar os lasers pra parar pra atirar os lasers? Corre pro lado direito dele, viu? Ele tira o laser pela mão esquerda, aí, ó. Tá vendo? Tira o laser na mão esquerda. Aí dá pra saber um pouco, aí. Quando for jogar, fazer a jogatina aí. Quem tá na live aí e quiser jogar aí comigo. Ô, louco. Isso. Mesmo. Ah, não. Vou jogar meu urso. Vai. Batiza um coelho. Vai, batiza um coelho. Meu urso é muito forte, velho. Mano. Se a Max, ela solta super. E pega no meu urso, por que meu urso não ficou rápido? E também, mano. Se a Ara 51 é o lugar mais protegido do mundo, e por que todo mundo sabe onde ela tá? Crédito de tu usar o piozinho, viu, mano? O piozinho que faz essa piada aí. Lixo demais. Mas... Mano, vocês acham que o piozinho, ele... Ele... Não sei. Oxi, como assim? Qual que tu prefere? Corinthians ou Laude? Eu prefiro Laude. Corinthians só tem um nobro de bom, eu acho. Eu prefere a για... Nós temos aí. Nós temos aqui. Vamos lá. Obrigado.